Lava de mel Sabe, meu anjo, seu jeito de olhar Fere e machuca o meu coração Até me falta o ar Eu tô assim, vivei com a paixão Ninguém segura o nosso amor É igual primavera derramando flor Tá batendo forte, tá fazendo tudo no meu coração É fogo, é brasa, queimar sem parar Amor sem limites, não dá pra evitar Tô sorrindo à toa, tô feliz Eu tô de bem com a paixão Sabe, meu anjo, seu jeito de olhar Fere e machuca o meu coração Até me falta o ar Eu tô assim, vivei com a paixão Ninguém segura o nosso amor É igual primavera derramando flor Tá batendo forte, tá fazendo tudo no meu coração É fogo, é brasa, queimar sem parar Amor sem limites, não dá pra evitar Tô sorrindo à toa, tô feliz Eu tô de bem com a paixão Muito bom Muito obrigado Aplausos 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 Aplausos